2022 Em outubro vamos ter em teclaúnas pra cantar Entre lulalá, depois soletrar Olê, olê, olá e a história recontar Pro Brasil esperançar, lula E a história recontar Pro Brasil esperançar, lula E a história recontar Lula presidente é caminho reluzente Condições, girassóis, água, terra e pão Saúde, educação, cultura e fluir Sorriso renascente e muito mais resistente Pro Brasil esperançar, lula E a história recontar Pro Brasil esperançar, lula E a história recontar Pro Brasil esperançar, lula E a história recontar, lula Pro Brasil esperançar, lula E a história recontar Legenda Adriana Zanotto